Vamos ver o tempo que faz com a meteorologista Paula Leitão. Olá Paula, bom dia. A chuva já está de regresso? A chuva já está de regresso, já começou a chover em Lisboa e na região do litoral, mas vamos ver o que nos mostra a imagem de satélite e vemos aqui que há uma muita nebulosidade a aproximar-se da Península Ibérica, é uma frente fria associada a uma depressão que se encontra agora sob o Atlântico, mas que também vai trazer muita instabilidade durante o fim de semana para a Península Ibérica. No Atlântico, os Açores estão numa situação para o frontal com alguns água-seiros, com alguma nebulosidade e água-seiros. Mas a situação hoje na região norte é então de céu muito nublado no litoral logo a partir da madrugada, portanto já está a chover na região litoral e a chuva vai avançar gradualmente para as regiões do interior. A partir da tarde passa a água-seiros e já vai haver algumas abertas. O vento é do quadrante sul, só para moderado, temporariamente forte nas terras altas. A temperatura máxima atingir 14 graus em Viana do Castelo, 13 graus para o Porto e para Braga, 14 graus em Vila Real, 17 graus em Bragança, onde ainda pode haver algum sol durante a manhã. Na região centro também já com chuva no litoral e esta chuva avançar gradualmente para as regiões do interior e a partir da tarde começa a haver algumas abertas e passa a água-seiros cada vez menos frequentes. Em Lisboa a temperatura máxima de 15 graus, em Setarém também 15 graus, 12 graus para a Guarda, 19 graus para Castelo Branco. Na região sul também já com muita nebulosidade na faixa costeira, mas ainda pouco nublado no interior e gradualmente a nebulosidade avançar com períodos de chuva fraca passando a água-seiros. Temperatura máxima de 20 graus para Évora, para Beja e para Faro. No mar temos ondas de noroeste com cerca de 2 metros, mas a aumentar gradualmente para 4 metros. Temos o aviso de agitação marítima a partir do fim do dia de hoje. Na costa sul as ondas são de sueste com cerca de 1 metro e vão passar a sudoeste. Na Madeira já passou a frente durante a noite, estamos agora com alguns aguaceiros que são geralmente fracos e mais prováveis nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira, o vento já a superar de noroeste, moderado, temporariamente forte nas terras altas, a temperatura máxima no funchal de 20 graus. As ondas são de noroeste, aumentam gradualmente também para 4 metros, também aqui com o aviso de agitação marítima para a costa norte. Na costa sul as ondas são de sudoeste e com cerca de 1 a 2 metros. Nos Açores, também com uma situação pós-frontal, temos hoje um dia com alguma nebulosidade e aguaceiros. O vento a superar de noroeste é vento moderado a forte, rajadas até 70 km por hora. A temperatura máxima nas ilhas dos Açores são de 16 ou 17 graus. As ondas, que ainda estão com 6 a 7 metros, vão diminuindo gradualmente para 3 a 4 metros no grupo ocidental e central, mantém-se ainda com cerca de 5 metros no grupo oriental. Nos outros países da Europa, temos a Europa Ocidental com muita nebulosidade e precipitação. Temperatura máxima em Londres de 16 graus. A Europa Central, França e a Europa Central, um dia de sol. Temperatura máxima em Paris de 19 graus. Em Berlim, com 12 graus. Paula, fim de semana? Fim de semana muito instável. Condições para aguaceiros, estuvoada, granizo, neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Ainda uma primavera muito instável. Já há alguma ideia para segunda-feira? Continua a ser uma situação de muita instabilidade. Segunda-feira com menos precipitação. A precipitação volta novamente na terça. Continua uma situação de primavera muito, muito instável. Obrigado, Paula. Bom fim de semana. Até segunda.